No dia 26 de cada mês Eu comemoro a incensatez De quem me fez infeliz E venho a este bar Com minhas penas Gastar as duas quinzenas Em homenagem a quem não me quis Eu creio que só Deus Pode dar jeito E arrancar a dor do peito Deste amigo de vocês Bebam todos meus amigos A saudade deste otário Mais uma vez o calendário Diz que é dia 26 E venho a este bar Com minhas penas Com minhas penas Com minhas penas Beba comigo, meu amigo